A minha monografia foi em cima disso, porque a tristeza é um dos pontos principais para uma pessoa que futuramente pode ter uma depressão. E ninguém pergunta isso, ninguém pergunta se a grávida está triste, se ela está chorando muito, como é que está o estado emocional dela. Ninguém pergunta, e eu trabalhei em cima disso. Eu falei assim, pergunta sobre o coração, pergunta sobre a glicose, pergunta sobre tudo, mas ninguém chega para uma grávida e pergunta, você está triste, você ainda está chorando muito, você sabe, as pessoas, a questão emocional, ela é, ela é, ela é, é uma negligência total. Eu cuido da consolidação e da intercessão dos casais da igreja, junto com outros pastores, porque são muitos pastores. Mas eu fico lá no telefone, ouvindo, ligo para os homens, né, e as pastoras ligam para as mulheres, e eu comecei a anotar uma coisa, todo homem que eu pegava e ligava, falava, pastor, minha mulher foi embora de casa, um, dois, pastor, estou passando um problema o quê? Minha mulher foi embora de casa, dois, outra ligação, pastor, estou com problema, qual? Minha mulher foi embora de casa, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Ela é a mesma mulher, será? Foi embora? Sabe, eu trabalhei com um rapaz, ele era farmacêutico, ele é farmacêutico, e ele, né, tem aqueles irmãos, eles são mais petuosos, né, tudo, tudo dele era, glória a Deus, estamos aí, que maravilha, Deus, né, aí, e geralmente quando a gente olha para uma pessoa assim, né, que espiritual, essa pessoa é fogo puro, onde colocar a mão, deve ficar até, né, queimar tudo, aí um dia eu estou lá, e aí tudo bom, Jorge? É, mas o que foi? Não, é que, o quê? Eu vim da plantão, quando cheguei em casa de manhã, a casa estava vazia, mas e como? É, a minha mulher pegou o caminhão, parou, pegou os móveis todos e foi embora, como? Como assim? Sabe? Mas você foi lá perguntar, fui, e ela nunca mais voltou, mas sabe porquê, querido? Porque as pessoas negligenciam a parte emocional, negligenciam a questão sentimental, e isso tem sido motivo de muitos adultérios dentro da igreja, fora da igreja não, eu estou falando de pessoas dentro da igreja, tem sido motivo de adultérios dentro da igreja, e tem sido motivo de muitos, tanto mulheres quanto homens abandonarem os seus lados, antigamente eram mais os homens, hoje é muito mais as mulheres, porque a mulher está alcançando a sua independência financeira, está avançando nos seus estudos, está crescendo nessa parte, então ela já, ah é, foi mesmo, então tá, tchau e benção, pega e vai embora, mas isso é um estado emocional que, pode acreditar, já vem dando um alerta lá atrás, há muito tempo, há muito tempo, pastor, mas onde está a questão então? Sabe onde está a questão? Está na mesma da doença física, por que que uma pessoa sente dor? Estou com a perna doendo, já foi no médico, não, 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 estou meio de pirona, cheguei na outra semana, estou com uma dor na perna, já foi no médico, não, 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 passei um, passei um, aquele negócio que é gelado, né? Gelou, né? Não, não, passei um gelou, está melhor? Estou, estou melhor, terceira semana, estou com dor na perna, já foi no médico, não, passa um mês, passa dois meses, não, vai no médico ver a questão da perna, sabe? Aí quando, quando o negócio está ruim, cadê fulano? Fulano nem anda mais, tem que carregar, botar no carro e levar, é a forma que ele vai, chega lá, a questão já, já é o quê? Já é grave, nas questões emocionais, é a mesma coisa, rapaz, discutiu com o marido, o cara falou umas coisas, a segunda vez, já botou a mão no ombro, na terceira vez, já deu um empurrão, não procura ajuda, não procura o pastor, para conversar, ah, vergonha, por sérios motivos, mas olha, são coisas que vem, são coisas que vem acontecendo, já há algum tempo, há algum tempo, filhos, né, filhos, que abandonam suas casas, e vão para, e saem, na rebeldia, isso já, isso já vem apontando, já, lá atrás, não é, não é, de uma hora para outra não, mas são questões emocionais, que não, não são dadas atenção, angústia, choro, explosão de ira, explosão de ódio, aí eu pergunto, como é que está o seu emocional? Você anda chorando muito, você anda, como está o seu, você anda se explodindo muito, se explode com a esposa, se explode com os filhos, né, se explode no trabalho, se explode na igreja, não são somente fatores de ordem física, que afetam a capacidade, de se manter saudável, falta de objetivos, como tem gente, pastor, com falta de objetivos, e aí, e aí irmão, o que você vai fazer? Não sei, e aí, como é que está? Falta de objetivos, as pessoas estão, sabe, quer ver uma outra coisa? Vida afetiva vazia, uma fé pouco constante, como tem isso agora irmãos? chega janeiro, o camarada está na bênção, que bênção, que glória, é Deus para tudo, o vento, a brisa do vento, louvado seja Deus, o sol se pôs, louvado seja Deus, mas vai se aproximando, fevereiro do carnaval, ele já vai ficando meio nervoso, né, o ombro dele já vai ficando meio, querendo pular, junto com o ar, tum, tum, aí ele tenta segurar o ombro, aí o outro ombro, tum, tum, do que isso, mas não, eu tenho que me manter, quando vai ver, ele já está, e vai embora, aí chega em março, ele se reconcilia, mas só quando chega em junho, na festa junina, sabe, e ele passa o ano todo assim, nós devemos ter cuidado com isso, aquela fé, né, pouco constante, uma ansiedade fora do controle, o estresse, nem se fala, o estresse tem sido a causa de muitas, de muitos problemas, pessoais, e na área de saúde, e aí eu anotei aqui, olha quanta coisa o estresse pode fazer em uma pessoa, vômito, diarreia, prisão de ventre, asma, bronquite, dor ao urinar, cólica, aumento da frequência urinária, ejaculação precoce, cólica menstrual, hipertensão arterial, enxaqueca, cefaleia, tudo isso, o estresse causa, eczemas, pluritos, hemorragias, úlceras, então quando a pessoa sofre do estresse, ela não está sofrendo só daquela questão emocional, a parte física dela está sendo toda atingida, mas, ela não cuida daquele estresse, a questão da depressão, como já falamos, a maioria das pessoas que sofrem de depressão, não recebem um auxílio, especializado nessa área, coisa na igreja, eu já vi muitas vezes, irmãos, essa questão de espiritualizar tudo, é, é muito, eu tive uma, eu tive um, um casal uma vez na, na igreja, que eu pastorei uma igreja, em, na chatuba, em Mesquita, e era um casal, ativo na igreja, ativo na igreja, fazia, as coisas e tal, de repente o irmão me liga, pastor, corre aqui em casa, eu falei, o que foi? a minha esposa está falando coisa por coisa, eu acho que ela está endemoniada, eu falei, é crente, não pode estar endemoniada? vamos lá, aí chegamos lá, irmã, tudo bem? eu não gosto de Coca-Cola, também não ando de bicicleta, mas irmã, está tudo bem, que, vamos orar, oramos, e eu tenho um pensamento, irmão, se você ora em nome de Jesus, alguma coisa tem que acontecer, ou o demônio manifesta, alguma coisa tem que acontecer, irmão, pega a sua esposa, leva para o médico, leva para o médico agora, que a sua esposa não está bem, e ela precisa de um médico, essa foi a orientação do pastor, aí veio a orientação dos curiosos, não é? não, irmão, isso aí foi uma obra de macumba, eu vejo um aguidado do lado dela, quatro cabeças de porco, seis cabeças de bode, e foi assim mesmo, e o irmão é mesmo, você tem que fazer não sei o que, vejo a cabeça no cemitério, começaram a falar um monte de coisa, conclusão, ele não levou a esposa no médico, sabe o que aconteceu? daqui a pouco ele liga, pastor, a minha esposa está no CTI, está morrendo, eu falei, está morrendo como? fui lá no hospital, pedi para falar com o médico, o que que houve, doutor? ela tinha um aneurisma, e se rompeu, por isso que ela estava desorientada, entendeu Valão? você balançou a cabeça e entendeu, não tinha nada de macumba, não tinha nada de espiritual nisso, ela tinha um problema neurológico, ela tinha um problema que tinha que ser tratado por um médico, mas aí espiritualizaram tudo, é obra de macumba, e não foi no médico, e não foi no profissional, e isso tem sido, algo na igreja, que tem sido muito relevante, as pessoas querem fazer, com que tudo seja resolvido na oração, amém? mas Deus também colocou os médicos lá para auxiliar, e a gente não deve,